Até já, meninas! Oi, em sentido, João? O que é isto? Sou o Baião, senhora Chaves. Fui chamado para ser o vosso instrutor durante o dia de hoje. Deixa de ser a casa feliz, passa a ser quartel. Vamos iniciar. Estão na posição correta. Vamos reviver a Brandes 84, o que é o que sei? Por isso, mantém a posição de sentido e vamos iniciar de sentido. Sentido? É ao lado do corpo, mão, e vai iniciar com revista. Sou o Baião, corte de cabelo não está a regulamentar, pente dois no máximo, não quero voltar a ver dessa forma. Senhora Chaves, essas botas estão mal engraixadas, a sua bota esquerda está mal atada, quero que esteja corrigido a próxima vez. Vamos então iniciar o primeiro exercício para pagar isso. Qual é que é o primeiro? Vão dar espaço. Senhora Chaves, vai fazer com os joelhos no solo devido à sua lesão. Sou o Baião, vamos acompanhar. Não, não, eu também estou lesionado, chefe. E aí, eu deflexo hoje. É só conforme eu digo, senhora Chaves. Abaixo, acima e zero contra a agente. Acima. Abaixo, acima, uma. Abaixo, acima, duas. Abaixo, acima, três. Abaixo, acima, quatro. E abaixo, acima, cinco. Bom, está de pé. Próximo exercício, que isto ainda não está terminado. Com certeza. Acorda-lhes os palestrantes. Capitão Branco. Capitão Branco. Capitão Branco. Sim, Capitão Branco. Sim, senhor. Sim, meu capitão. Sim, meu capitão. Recorda-se do exercício polichinelos. Então pode ficar para lá. Isso mesmo, vai fazer desta maneira. É comigo, só da mesma posição. O exercício é só... É o meu exercício polichinelos. É só isso. Por isso, vamos... Exercício indicado. Dez polichinelos. Com contagem. Começando zero. Sim, meu capitão. Vamos, ali. Um. Zero. Um, dois, dez, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sim, meu capitão. Podem continuar o vosso programa. Veremos se atreia de voltar. Até já. Obrigado, capitão. Obrigado, capitão. Obrigado. O que é isto? Foi um bom fio à porta. Aí. Eu não sabia. Oh, meu Deus. Isto é o quê? Não sei. Não foi mal. Fomos apanhados de surpresa. Bem, agora temos que nos portar bem, senão daí... Ai, mas é que tenho a perna a herder. Pois é. Bem. Bom, tu sabias disto? Sabias, malandra. Fui na casa, ao bocado ligaram-me. Amanhã eu tive que improvisar ali um bocadinho. Muito bem. Aquele fonema da manhã. Ah. Mas disseram-me assim. Então foste tu que me preparaste esta emboscada. Não, disseram-me, recruta Diana, não abra a boca, não conto nada ao João. E eu, com certeza, sim, senhor. Sim, meu capitão. Pronto. Possa, mas olha, gostei. Quer sim? Deu para a Cassie? Gostaram? Sim. Então portem-se bem se não entra aí o capitão Branco e vocês a mocham também. Então e agora? Temos de estar assim? Não, não, não. Até porque, muita atenção, em sentido, senhor João Baial, porque o exército não é coisa só de homens. Muita atenção. Repare bem nisto. Conheça a Tenente-Coronel Elizabeth Silva, a primeira mulher oficial da Cavalaria Portuguesa. Sei a que é. Sou Tenente-Coronel Elizabeth Silva, tenho 43 anos e sou comandante do Grupo de Carros de Combate. Quando estava no secundário, decidi tentar fazer as provas físicas para a Academia Militar. Quando entramos à Academia, éramos poucas. As mulheres entravam mais para os serviços e não para as armas. Portanto, decidi ir para a Cavalaria. Passado 20 anos, aqui em Santa Margarida, estou como comandante do Grupo de Carros de Combate. É sempre um orgulho poder contar com os militares que estão sob as minhas ordens. Sou a primeira comandante do Grupo de Carros de Combate, sendo mulher. O ser mulher não torna nem mais fácil, nem mais difícil. Nunca me senti discriminada. Existem mulheres e homens a desempenhar as mais diversas funções, nos mais diversos postos. A vida militar e a instituição militar é de serviço, é de sacrifício e de desafios. Sendo homem ou mulher, o que interessa é nós encararmos esses desafios e ultrapassarmos. A evolução ao nível da sociedade portuguesa também se reflete na instituição militar. E como pode ver, aqui no Grupo de Carros existem mulheres e homens, nas mais diversas funções. Portanto, não há qualquer tipo de discriminação. Conhecendo a vida militar como conheço, tenho a certeza absoluta que não seria feliz noutra profissão. Muito bem, muito bem. Podemos agradecer ao Exército e ao Departamento de Comunicação que nos abriram as portas. E acho que foi a primeira vez que abriram as portas a uma Câmara de Televisão. Portanto, agradecer mais uma vez a todo o Exército. E acho que todos nós temos esta curiosidade de ver como é que as coisas se acessam lá dentro. João, que sentido. Sou o Baião. Sim, meu capitão. Passei no seu quarto e estava uma vergonha. Cama mal feita, pó em cima da cómoda. Por isso, arraste-se atrás de mim. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos iniciar o treino, arraste-se atrás. Vamos lá, vamos lá. Está bom, está a pé. Pode-se levantar. Vamos, João. Vamos começar a ação de treino físico. Sim, meu capitão. Passe corrida à minha volta. Vamos lá, passe corrida, passe corrida. Vamos, rotação alternada dos braços em frente. Vamos começar. Está bom, Marcelenta. Pode-se voltar ao centro. Vamos fazer o primeiro exercício. A partir da minha voz de em posição, para intermédio de um salto. Leva as mãos lá acima e estica os braços. E depois tem quatro tempos. Primeiro tempo vem abaixo. Segundo tempo insistência. Terceiro tempo acima. Quarto tempo insistência. Neste quarto tempo irá fazer contagem e começar no zero. Pergunto se há alguma dúvida. Força, João. Sim, meu capitão. Em posição. Exercício indicado. Vamos, aí. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, três. Um, dois, três, quatro. É pensar que isto está... Em posição. Novamente para voltar. Próximo exercício. Em posição é só afastamento das pernas. E vamos fazer flexão de pernas com a elevação anterior dos braços. Que é feito da seguinte forma. Há três tempos. Primeiro tempo vem cá abaixo, estica as mãos cá à frente. Segundo tempo insistência. Terceiro tempo vem acima e faz contagem. A contagem é feita a cada vez. E começa no zero. Só esse tempo é que é seu, Sr. Guaião. Com certeza. Sim, meu capitão. Exercício indicado. Um, dois, zero. Um, dois, um. Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, seis, o. Se sou. Em posição. Sim, meu capitão. Pode continuar o seu programa. Muito bem. Tudo está a ver. Obrigada, capitão Branco. Não, nada. Fui. Mas venha. Já vou passar no seu alojamento. Pois, mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Capitão, como é que faz o recruta que está magoado, lesionado? Ou não tem direito a estar lesionado? Tem direito a estar lesionado e nós temos toda a preocupação. Tal e qual como eu fiz a adaptação dos exercícios para a Sra. Chaves há pouco, fazemos igual para os nossos instruentes. Como é normal, existem lesões. Nós trabalhamos com intensidades por vezes mais elevadas, mas tudo é preparado de forma muito progressiva e assim leva a que consigamos. Trabalhamos com o departamento médico sempre, de maneira que a partir do momento que começa a poder fazer a movimentação, nós adaptamos os exercícios para que não fique atrás do seu poltão e para que consiga aguentar junto com os restantes. Acha que somos uns bons recrutas? Vamos ver. Estamos no início. Meu capitão, se me permite uma justificação, sem justificação, fica a saber que em 1984, quando eu fiz a minha recruta em Abrantes, com a especialidade em Aveiro, no RIA, fui chamado no dia de juramento de bandeira, porque recebi uma medalha de mérito. Sabe porquê? Porque nunca tive o meu quarto nem a minha cama desarranjada, as minhas botas sempre engraxadas, mérito pessoal, recebi uma medalha. Mas aqui não aconteceu. Aqui é diferente. A culpa é da dona Odete. A dona Odete é que devia estar aqui a encher. Não há justificações. Não há justificações. Não há a dona Odete. Há quantos anos é que está no exército, capitão? Sou militar desde 2005. Dentro desta especialização na educação física, desde 2014. Tenho vindo a acumular alguns conhecimentos, cursos nesta área e em Mafra, junto com a equipa, trabalhamos em várias fases deste treino. Desde o militar que chega, vindo do zero para ser recruta, até um aprontamento mais específico. Competições desportivas militares. Se virem muitas competições, temos militares nossos a ter grandes desempenhos e mesmo representações internacionais e campeões mundiais de algumas modalidades. Aquilo que eu me lembro, no tempo em que eu fiz tropa, é que se falava muito que Mafra, que era a preparação dos oficiais, não era fácil, era duro. A dureza tem muito a ver com esta progressividade. Por vezes, quando vemos por fora, parece algo extremamente complicado e duro, mas o que depende é a preparação. E a consistência? A consistência, fazemos tudo de uma forma muito segura e muito preparada e faz com que toda essa dureza seja mais de quem vê cá de fora. E o importante é prepararmos para estes desafios. Olhamos para o que o militar tem de fazer, não só na situação mais crítica, como vemos pela televisão, mas até no apoio à população. É preciso ver que quando foram chamados por causa dos incêndios ou por causa da situação da pandémica, só a resistência que é necessária ao militar de estar vários dias a fazer aquelas atividades continuadamente, tem um desgaste muito grande físico e só através desta preparação física é que conseguimos garantir isso. E nós temos esta preparação física, por isso é que nos protege, não é? A sociedade civil é que nos protege através das forças militares, não é? É o que nos leva no caminho. Muitas mulheres? Sim, sim, temos uma porcentagem até grande, representativa, de homens e mulheres. E as mulheres são mais fortes, não são capitão branco. Ah, isso não vai admitir, mas são. Não sei dizer, desde que consigam passar os desafios, para os nossos olhos são igualmente fortes. E falando em desafios, que desafios é que acha que ainda o exército precisa para atrair novos membros? Eu, 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 essa situação, o desafio que nós temos de dar é esta, é o desafio normal que as forças armadas são, representam. A população necessita dessa e quando nós estamos na juventude, nós necessitamos dessa. Quando o senhor Beão passou pelo exército, certamente que se sentiu mais forte quando finalizou e esse sentimento de vitória é importante para todos os jovens que vêm para as fileiras. E nós tentamos dessa maneira, com os desafios que damos, com este desempenho de funções diferenciadas, ou de repente a fazer um rapel de uma parede que nunca se viram a fazer, ou passar uma prova de obstáculos, como se recorda certamente, fazer com um conjunto de obstáculos que serve para representar o combate, mas dá desafios pessoais e equivalentes a ganhar uma prova cá fora desportiva e essas vitórias é que dão a força e dão a resiliência aos nossos militares. E o alento para continuar. Muito bem, Capitão Branco. Se deu, Capitão Branco, eu sei que não se bate a continência sem a cabeça descoberta, mas eu vou bater, porque o senhor Capitão merece. Capitão Branco. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Capitão. Obrigado. Felicidades. Obrigada. 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 Eu vou sair por onde? Pode ser por aqui. Pode ser por aí. Obrigado. E já tocaram à porta. Oh, bem, queres ver que vou fazer mais reflexões? Não. Sargento Zef, Suzana Matos. Sim. Muito bom. Sargento Moro, Sanguinete Costa, como está? Faça o favor. Também sou um nome no ramo do exército. Sim. Muito bem, faça o favor. Olá, Sargento Zef, como está? Bem, eu fui aqui apanhado, não estava nada à espera, mas eu acho que até nem portei mal. Foi muito bem, João Baião. Para ser assim castigado. Faça o favor de sentar. Bem, bem-vindos à nossa casa. Como viram, nós já fizemos o nosso aquecimento com o Capitão Branco. Portanto, estamos prontos para o dia, não é? Bem, começaram muito bem, deixo-me dizer-lhes. Foi. Mas, habituadíssimos a isto estão vocês, não é? Já há muitos anos. É verdade. A condição militar está associada à condição física, portanto, são indissociáveis. E há quanto tempo, a senhora Sargento Chefe? Tenho de ser chefe. Sargento Chefe. Sim. Há quanto tempo é que está na vida militar? Entrei em 1993, portanto, já fiz 30 anos, vou fazer 31 muito em breve. E o que é que ele levou a alistar-se? Algum... Não sei se tinha alguém na família, se sempre teve esse sonho, ou se foi uma coisa assim, repentista. Não, olha, o sonho surgiu depois de lá estar. Foi. Foi um bocado pela proximidade geográfica. Uma unidade que o João Baião já falou há bocadinho, no seu tempo era o RIA. RIA. Agora é o R10, mas já teve outras designações. Eu moro lá, morava lá perto, portanto, eu gostava daquilo que via. No Arrebrantes? Não. No BIA? O BIA em Aveiro. Ah, o BIA, o RIA, o RIA era... Mas você disse RIA ou disse BIA? Eu disse as duas coisas. Ah, pronto, em São Jacinto, Aveiro. Sim, sim. Foi devido à proximidade geográfica, eu gostava do que via, isso para mim foi aliciante, e a juventude, os desafios são próprios da juventude, e alistei-me, inscrevi-me, e fui ultrapassando as provas, isto tudo num espaço de um mês, fui incorporada e ainda cá estou. E como é que se chega a Sargento Chefe? Portanto, eu comecei com praça, não é? O Exército tem três classes, oficiais, Sargentos e praças. Eu comecei como praça. Depois... Como todos, não é? É sempre assim, não? Não, não. Há a possibilidade de se ingressar diretamente em qualquer uma das classes. No meu caso, comecei como praça. Depois, ao fim de um ano, já me era permitido inscrever-me para o curso de Sargentos. Inscrevi-me, fiquei apta nas provas e fui frequentar o curso de Sargentos. Portanto, aí já houve a transição para a classe de Sargentos, que é onde eu me encontro agora. E depois fui Sargento e sou Sargento de Transmissões, não é? Com muito orgulho. Mas, paralelamente, como eu fui incorporada nos paraquedistas, fui sempre paraquedista e estive sempre colocada em unidades paraquedistas. Foi a primeira mulher paraquedista? Não. Não? As primeiras mulheres paraquedistas foram as tão famosas, enfermeiras, no ultramar. Depois, a primeira incorporação para mulheres nos paraquedistas abriu em 1992. Eu sou de 1993, sou do ano a seguir. E quantos saltos já fez na vida? Tem contados, não tem? Tem. Nós temos uma caderneta de registro de saltos. 117 saltos. E o primeiro? Conte-nos como é que foi a primeira? O primeiro foi o mais fácil. Foi? Foi. Porque não se conhece, não se sabe o que é. Exatamente. O primeiro é com o instrutor? Não. Não? É sozinha? É solo. Nós fazemos um treino de torres. Saltamos de uma torre a simular a saída do avião. Mas a torre não simula a saída do avião. A torre simula o choque de abertura que nós sentimos quando o paraquedas desenvolve. Mas a torre não está em movimento como está uma aeronave. E abandonar uma aeronave em voo é muito violento. Conte-nos como é que foi a primeira salva. Foi mais fácil. Porque não sabia para o que ia. Não se sabe para o que se vai. Mas depois a sensação de superação é o que nos leva a querer ir lá mais vezes. A adrenalina. A adrenalina. A sede da superação. Então e o segundo salto? O segundo dia com mais medo. Porque lá foi o mais difícil. Mas depois a experiência também começa a trabalhar. Claro. A jogar a nosso favor. A falar a favor. Nós percebemos o que é que podemos fazer, o que é que fizemos bem, o que é que devemos continuar a fazer e o que é que não devemos fazer. E pronto. E tenho 117 saltos sem grandes problemas, até porque já falámos da condição física, que é muito importante, principalmente para os paraquitistas. Porque nós temos que estar fortes e robustos, com, perdoem a simplicidade das palavras, para não nos lesionarmos com tanta facilidade. Porque o choque de abertura é violento, mas o impacto no solo é ainda mais violento. O que é que é isso do choque de abertura? É o impacto com a queda em si? É. Quando nós saímos da aeronave, o paraquedas está fechado. E nós entramos em queda livre. O choque de abertura do paraquedas? Do paraquedas a abrir. Ah, pois. Do paraquedas a abrir. Aquele repuxão. Sim, dá inclusive uma sensação de que estamos a subir, mas não estamos. A subir e não estamos. Mas não estamos. É simplesmente a desaceleração e a travagem. É só isso. E o Sargento de Moro, sanguinete de costa, alguma vez saltou? Não. Também não. A sua carreira militar começou em 1988. Comecei no Regimento de Comandos. Depois do Regimento de Comandos fiz o mesmo percurso. Fui ao curso de formação de Sargentos. Voltei a ser colocado no Regimento de Comandos. Aí dei alguns cursos também de Comandos. Depois a minha vida tenho andado por várias unidades. O Regimento de Infanteria 14. Estive colocado na Brigada Mecanizada. Teve muitas missões. Fez muitas missões no estrangeiro. Várias missões, exatamente. Como por exemplo? Comecei a ir para a Boas Dinheiras de Colvina em 2000. Em 2001 estive em Timor e em 2002, em 2003 estive novamente em Timor, numa terceira missão. Depois em 2005 estive no Cosovo. Em 2006 estive no Iraque. Estive em quase todos os telhados de operações. E por último estive também no Cosovo. E em alguma se passou, deve ter passado de certeza alguma situação mais? Tenho. Deve ter muitas histórias. Tenho várias histórias. Logo em 2000, na Bosnia e Herzegovina, o primeiro impacto que eu tive com a realidade de um país que está em conflito armado foi quando íamos subir uma montanha. Tivemos que colocar as redes... Por causa da neve? Sim. As correntes. As correntes. Estavam-me a falhar o termo. E estavam lá umas crianças descalças, em plena neve. E ao lado estavam casas com plásticos, que tinham sido bombardeadas com molteiros, certamente. E aquilo tocou-me um bocado. Olhar para as crianças e vê-las assim. Portanto, nós recolhemos todos os alimentos que lá tínhamos ainda. Demos algum dinheiro aos miúdos e pronto, foi uma forma de tentar compensá-los e ajudá-los a ultrapassar aquelas dificuldades. Gostou-me um bocado ver aquilo. São coisas que mudam a vida das pessoas, não é? Estes impactos. Agora, para quem não percebe, já falou aí, há os praças, os oficiais e os sargentes. Qual é a função, por exemplo, dos oficiais e os sargentes? Têm a mesma função dentro do exército? Pode-se. Porque, assim, eu como estive, fui assessor para a categoria de sargentes, estou um bocado por dentro do que é que é ser sargento. O sargento é, se calhar, uma das categorias mais que consegue manter o fortalecimento de uma instituição, que é, nesse caso, o exército. Porquê? Faz aquela função de charneira. A ligação entre quem decide e quem vai executar. Serviço administrativo também. Também. Mas tem que ter uma sensibilidade própria a isso, para gerir pessoas. Tem que conhecer o soldado, tem que saber quando é que ele tem problemas, quando é que ele... Para quê? Para poder extrair o melhor dele. E se não... Quando recebe uma ordem e a dá à sua sacção, ele tem que saber extrair o melhor dos homens. E é aquele elemento que está mais próximo em quem vai executar. E nós temos muitas situações em que... E hoje há diversas situações em que temos que dar ordens e eles têm que estar focados naquilo que vão fazer. Se não, pomos em perigo tanto a vida deles como a nossa vida. E qual é a diferença entre o sargento Moro e sargento-chefe? Portanto, a categoria de sargentos tem vários postos. Tem vários postos. O posto de topo de carreira será sargento-moro e o sargento-chefe é imediatamente abaixo do topo da carreira. Aliás, isso nota-se pela nossa idade. Se nós não estamos no... Nosso aspecto, vá. Se nós estamos no topo, temos que estar quase. Ah, porquê? Tem vinte e poucos anos. Eu não diria. Com certeza. Isto evolui, como devem compreender, há uma fase da nossa vida que é mais discussão, há uma fase mais para a formação e uma fase mais ligada à mentoria. Vão mudando as funções, não é? Exatamente. Exatamente. A mentoria, ou seja, há uma disponibilidade física que vai diminuindo à medida que nós avançamos no tempo que permanecemos nas fileiras. E no caso dos sargentos-moros, somos os adjuntos e, no fundo, quem faz aquela ligação aos sargentos para quem comanda. O sargento-chefe já faz uma... tem uma função mais técnica, mas também de mentoria. Isto que o nosso amor está a dizer está perfeitamente ilustrado na minha carreira. Tive uma primeira fase onde estive na componente operacional, essa que já falámos. Depois passei para uma fase em que passei a ser formadora da minha área de transmissões e comunicações numa unidade em Mafra, na Escola das Armas. Estive nove anos a dar formação. Que ficou um bocadinho reticente quando foi, mas depois adorou. Fiquei muito reticente porque ia abandonar a minha casa, que eu vou sempre chamar a minha casa, que eram os paracetistas. Mas depois adorei e passei de deslocada a uma situação que seria temporária para uma situação de colocada ao meu pedido para ser definitiva. E tem saudades dos saltos? Tenho saudades da sensação de ultrapassar o desafio. Porque são os desafios que nos mantêm vivos. Mas sim, há momentos para tudo e, como eu disse, o salto é violento e chega a uma fase da nossa vida que já deixa de ser seguro e o risco começa a não compensar. Neste momento não compensa. E como é que vocês gerem a vossa vida familiar? Porque há pouco, quando ouvi o Sargento Moro falar de todas estas missões, pensei, e a família que cá fica e que deve ficar com o coração muito apertado? Temos que gerir emoções. A conversa que eu tinha com a minha esposa era sempre problemas que consigas resolver aqui, os óbvios não me os coloques. E os problemas que lá tenho e os que consegui resolver, não te os vou colocar. Porquê? Porque há uma exponenciação de sentimentos. Se ocorre alguma coisa e ela a seguir está ultrapassada, nós continuamos com o problema. e dificulta depois a nossa tarefa lá, como dificulta também a forma como a minha esposa lidava com os filhos, ou seja, havia... E há até uma situação engraçada. Uma altura que estava em Pristina, houve lá um arrebentamento e eu nem tinha dado conta. Mas a minha esposa ligou-me e... Porque já tinha saído nas notícias cá. Exatamente, e eu até a desconhecia. E eu disse, ah, não se preocupe, foi para a altura de fevereiro. Não se preocupe-se que isso são bombinhas de carnaval, acho que deitava umas bombas dentro de umas bombinhas dentro de uns contentores e tal. O que é que acontece? A minha mulher disse isso aos meus filhos. Os meus filhos quando foram para a escola, para a primária, a primeira coisa que lhe perguntaram, então, o teu pai está bem? Houve lá? Aquilo arrebentamento foi em Pristina. Ah, não, não, aquilo são bombinhas de carnaval. Ou seja, foi uma forma de... De despreocupá-los. De despreocupá-los. Porque acho que, e isto é uma mensagem que também dou a quem está lá fora, e façam sempre esta gestão, porque nunca é bom, nem para um lado nem para o outro, quando a gente tenta querer brilhar, e se estivermos... Mas isto é mal. E quando o filho diz que também quer seguir a carreira do pai, que tem o filho que agora é tenente. É tenente, exatamente. E se calhar isto já é uma tradição de família. Claro, porque já os seus... O João, o pai, foi militar, da GNR, tenho um irmão que também está na GNR, o filho dele também é a GNR, o meu filho quis optar pelo exército, e pronto. E se calhar já está no sangue. Mas fica preocupado ou fica orgulhoso? Muito orgulhoso, como é óbvio. Mas isto foi sempre decisão dele, eu nunca tentei que ele fosse para aqui ou para ali. Ele é que, pronto, se identificou-se, isto tem que ser um bocadinho também, temos que nos identificar com aquilo que fazemos. Não é óbvio, não é? E no caso de Sargento-Chefe, Susana? Olha, a missão internacional não tem nenhuma por opção, porque a minha filha, a minha família, a minha situação familiar é um bocado semelhante à do Sargento-Mora. A mulher fica a tomar conta da casa, a ser a base de estabilidade. E o marido sai, o meu marido também tem uma vida ausente, portanto, eu tomei o papel de ficar. No entanto, eu tenho uma missão no exército, que é aqui, em território nacional. Nunca me senti discriminada, nunca me senti menos útil. Tenho a minha missão aqui. Por acaso, eu lhes perguntar, e pelo facto de ser mulher, se alguma vez sentiu aqueles olhares? Hoje em dia já não, hoje em dia já... Também, também. Sim, sim, mas isso no meio militar e fora do meio militar. Nós temos que reagir a isso da melhor forma, ignorando uns, valorizando outros, respondendo a uns e ignorando outros. Mas alguma vez teve que tomar uma posição? Sim. Ao longo destes anos? Sem dúvida, a Diana não. Sim. Sim, sem dúvida. Claro, o meio militar é maioritariamente masculino e continua a ser. As pessoas simplesmente agora têm uma mente mais aberta. Mas, como disse o capitão Branco há bocado, nós temos que provar que somos elementos válidos para estarmos no exército. E fazemos isso diariamente. Muito bem. Queremos agradecer muito. Muito obrigado. Muitas felicidades para vocês. Sargento-Chefe, Susana Matos, Sargento-Mor, Sanguineto-Costa, muito obrigado para vocês. Muito obrigado. E muitas felicidades. Eu acompanho-vos à porta. Muito obrigado. Muito obrigado. O João, eu rico por aqui, não se importam. Pois não? Muito obrigada. Estamos muito tenhamos de conhecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, não se bate a continência. Não se pode saber se nos couberta. Até hoje. Muito gosto de conhecê-la também. Está bom, muito gosto. Muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado. Agora, antes de chegar o capitão Branco, vamos pôr à vontade. Não, coitadinho, já está. Já foi. Olá. Olá, Major Patrícia. Vamos estar. E é, né? Olá, Major. Prazer. Bem-vinda. Bem-vinda. Vamos lá. Bem-vinda à nossa casa feliz. Obrigada. Que, por momentos, já foi quartel feliz também, como disse o capitão Branco. O capitão Branco. Ora bem, Major Pires. Pires. É sempre o último nome, não é? Patrícia Pires. Patrícia Pires. Estamos a falar agora de oficiais. Falámos com o Sargentes, agora é oficiais. Sim, oficial. Que é... Major. Major, exatamente. Portanto, como é que chega a Major, para percebermos aqui um bocadinho o percurso na carreira? Então é assim, terminei o 12º ano e depois concorri então à Academia Militar, em 2001. Então, ingressei em 2001 e pronto, e fiz novinha. Sim, 18 anos, 19 anos. 19 anos. Sim. Portanto, e isto nos oficiais temos o Alferes, pôs Tenente. Sim. Pôs Capitão. Capitão. E agora Major. Major. E a seguir, Major. Tenente de Coronel. Tenente de Coronel. Sim. E depois Coronel. E depois a categoria de generais. Generais. Sempre foi o seu sonho seguir uma carreira militar? É assim, a minha família próxima não tem militar, o meu pai não fez tropa, o meu irmão também não, mas surgiu também porque eu sempre gostei de alguma coisa diferente, gostava muito de desporto, até ao 12º ano sempre estive na área de desporto, joguei futebol e então sempre quis fazer assim alguma coisa também um bocadinho pelos outros e depois surgiu esta oportunidade e abracei esta oportunidade, concorrer à Academia. Mas uma coisa é ansiarmos por este momento, querermos muito, desejarmos, outra coisa é depois efetivamente passarmos à prática. Sim. Quais foram assim os maiores desafios? A nível físico há sempre um bocadinho, apesar de eu também já ter um bocadinho condição física na altura, mas depois é aqueles desafios longe da família, eu sou natural da guarda, nós tínhamos que apanhar sempre o comboio, ainda 4 horas de viagem, aquela distância era assim, foram 4 anos com algumas dificuldades, mas consegui, consegui superar as dificuldades. Mas a Academia Militar não lhe trouxe só treino, trouxe-lhe também o amor. Sim, sim. É muito normal para nós senhoras, ainda para cima na Academia, os fins de semana também são, temos o tempo muito limitado em estudar, preparar as coisas para depois no domingo apanharmos então, no meu caso, o comboio para regressar à Academia, então também não temos muito tempo para grandes convívios e sim, e surgiu... E o vosso círculo é aquele, não é? Sim, o nosso círculo é aquele. E surgiu então o André. Que é? É, mas Jorge também, somos do mesmo curso. Ah, então conhecem-se desde logo que foi a entrar. Ingressámos no primeiro ano, mas pronto, mas depois o namoro começou no terceiro ano então, em 2003. E sempre estiveram próximos, porque o próprio exército facilitou sempre este caminho. Sim, nós também conseguimos gerir os dois um bocadinho, ou seja, oferecemos para sítios em que nos permitisse aos dois estar juntos, porque ele é de infantaria e eu sou de artilharia, e então optámos logo, quando terminarmos a Academia Militar, em oferecermos para o Campo Militar a Santa Margarida, onde permitia que nós os dois tivéssemos, cada um em seu quartel, mas tivéssemos próximos. Próximos. Sim. E como é que tem esta curiosidade? Há pouco conseguimos espreitar ali um bocadinho o quartel, que não é muito comum, não é? Pessoas que não fazem parte do exército e terem acesso a estas informações. Então há sempre esta curiosidade. Como é que se começa uma relação dentro do exército? Porque no início tentam esconder... É assim, na Academia ainda mais, nós somos cadetes e temos ali uma série de regras e inicialmente, quando começámos o nosso namoro, tentámos manter-nos muito discretos. São aqueles amores proibidos. Muito discretos, porque obviamente dentro da Academia o namoro não está permitido, então aproveitávamos os tempos do fim de semana, assim, pronto, para namorar. Portanto, era fora... Mas foi sim. Ao início começámos sempre assim um bocadinho às escondidas, para ninguém tentar descobrir, mas quando saímos para algum lado, éramos sempre apanhados e havia sempre alguém conhecido. Mas pronto. Mas depois foi normal. Sim, depois foi. Sim, normal. Somos todos camaradas e amigos e a nossa relação mesmo dentro da Academia correu sempre bem, com o rigor que é necessário e conseguimos levar sempre tudo bem. E onde é que está o André? O André neste momento está na Roménia. É o comandante da 4ª Força Nacional destacada na Roménia. Foi em novembro, no dia 14, e está na Roménia. Nem vieram no Natal? Não, não. Não há destas coisas? No Natal não, não, porque também havia de haver possibilidade para todos virem, então nessas alturas todos ficam e passam então o Natal todos juntos. E como é que se gera esses sentimentos? É assim, no meu caso, tenho dois filhos, tenho o Jaime e a Francisca, fomos para a casa dos meus pais, para a guarda, e com a companhia da família conseguimos... É mais fácil. É, é mais fácil. Sim, e agora também com as videochamadas, o pai está sempre presente. Sim, eu acho que sim. Mas é difícil? É difícil. Eu já estou um bocadinho mais habituada, mas para os meninos é sempre um bocadinho. Nunca foi o contrário, nunca foi a... Não, nunca houve essa possibilidade, para já, porque o André sempre teve... Família e limita. Mais possibilidade de ir, e então eu fiquei mais um bocadinho a fazer esta parte mais familiar. E que perguntas é que fazem as crianças? Eles já estão... Eles nasceram no meio militar. A Francisca diz muito que o pai nos está a defender a todos, aquelas coisas que uma criança sente, e o Jaime tem muito orgulho no pai, pronto, e... O Jaime já fala assim, também, em ir para o exército também. Sim, sim. E a Francisca se calhar também. A Francisca não. A Francisca disse-me, mãe, tu tens que dizer que eu quero ser modelo. Que eu quero ser famosa? Não, a Francisca não. Mas o Jaime também joga a bola e tem muito orgulho no pai, é uma relação que eles têm muito próxima. E às vezes diz, mãe, também quero ir para a academia, vou treinar flexões contigo e com o pai, que eu quero ser, e não sei. Mas pronto, é o que eles quiserem seguir. Mas e gostava? Não faço questão, é o que eles decidirem, não faço questão. Diz que sejam felizes é o que todos os pais querem, no fundo, mas não faço questão. Mas se for, fico contente, como é óbvio. E como é que define o seu marido? O meu marido é... como é que eu defino? É um excelente militar, tenho mesmo muito orgulho nele, e com toda a gente que ele trabalha, também o sente assim. Mas depois, no meio familiar, é muito engraçado, muito carinhoso, e um bom pai. E um bom pai? Sim, um bom pai. Mas quais são as suas grandes aspirações dentro desta carreira militar? É assim, neste momento, é seguir com a minha carreira, cumprindo as minhas funções. Neste momento, estou colocada em Tomar, no estabelecimento prisional militar. E a seguir, quando for por novidade, dentro de Coronel, terei que abandonar o sítio onde estou, ir para outro quartel, mas é cumprir a minha missão dia a dia. E tendo também sempre a par a minha família, que também é muito importante. Muito bem. Olha, temos aqui uma surpresa para si, senhora major. Não sei se quer... Pois, não sei, vamos ver então. Vamos ver se está preparada para isto. Está bem, vamos ver. Olá, Patrícia, meu amor. Quero dizer-te o quanto te amo e a sorte que sinto por te ter ao meu lado na minha vida. Caminhamos juntos há mais de 20 anos. Tem sido uma viagem fantástica, repleta de desafios e aventuras, muita felicidade e, sobretudo, muito amor. Quero que saibas o imenso orgulho que sinto em ti e agradecer-te o fundo do meu coração, todo o apoio que tens prestado à nossa família, sobretudo neste novo desafio da nossa vida. Despeço-me com a mensagem de amor e carinho. Toma conta dos nossos meninos. Um feixe muito grande desde a Roménia. Love-se. É o que a gente costuma dizer. O militar não chora, chora o Európolis sempre. Sim, nós já estamos um bocadinho habituados, mas sim, fiquei muito comovida e estou feliz por esta família também que construímos, muito no meio militar e também com o apoio de todo o meio militar que nos permite ter esta família feliz que temos. Porque nós temos que nos lembrar sempre que os militares, para além de militares, são seres humanos, não é? E por mais duros que pareçam, temos este lado um coração também. Claro. E é possível, e nós os dois somos um exemplo disso, é possível sermos os dois militares e constituirmos uma família como nós temos. E as dificuldades todas as profissões têm, mas nós conseguimos ultrapassar, como família e com o apoio dos amigos. Neste caso também agradeço aos meus amigos, como eu não tenho apoio ali na zona onde eu resido, ficaram com os meus meninos logo pela manhã, para eu poder estar aqui. Claro. E por isso, com família, amigos e camaradas, é possível, é possível. É o Francisco. É a Francisca. É a Francisca e o Jaime. Francisca, o Jaime, beijinho. Eu julgo que eles estão na escola. E depois vêem. Mas depois vão ver, sim, 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 sim. E depois vêem, e depois vêem. Ah, que jovem, muito bem. Um beijinho para os dois e que, e já sabemos, Francisca quer ser modelo, então nós vamos ficar aqui à espera para poder brilhar. À espera para dizer aqui. E o Sr. Major André vai ficar na remédia até quando? É assim, ele agora vai ter férias, uma semaninha, curtinha, mas vai vir em Fevereiro, porque há uma pausa na escola, e então vamos tirar essa semaninha para estarmos em família, e depois regressa e no final de Maio termina a missão. Ah, muito bem. Sim, está quase. É. Foi um gosto conhecê-la, muito obrigada. Igualmente, e tive muito prazer em estar aqui com vocês. Também, nós também. Muito obrigado. E agradecer mais uma vez ao Exército. E as melhores, Diana. Muito obrigada. Isto não é nada. Obrigada, João. Muito obrigada e muitas felicidades. Obrigada. Eu acompanho-a à porta. E agora, em sentido, é o maior. Obrigada. Obrigada. Desta vez não vamos a exercícios, apenas vou entregar-vos o diploma oficial. Ah, muito obrigada. Tenho a recruta feita. Ah, no início. O dia. Só um cheiro. Só um cheiro. Ah, mas que orgulho. Muito obrigado, senhor capitão. Sim, meu capitão. Muito obrigado. Foi um gosto muito grande. Poxa, um beijinho. Obrigada. Cobramos aqui o protocolo, mas não faz mal. Muito obrigado. Muito obrigado. E mais uma vez, muito obrigado ao Exército. Bom, agora vamos fazer uma pausa. Depois, depois, foi divertido. Vamos fazer uma pausa, mas vamos muito orgulhosos. Devo confessar que eu não sabia nada da presença do Sr. Capitão. Foi apanhadinho. Eu sabia. Ah, mas gostei muito. Bem, já voltamos. Vamos receber a mãe e a namorada do Francisco. Cristânio era uma vez na quinta. E também o Carina e Luís. Os românticos. Os românticos. Até já. Até já. Olha para isto, João Manuel. Olha que lindo passado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.